Sobre se o assassino matar todo mundo, ganha 10 O-Bucks. E aí, Tommy, tudo bem? Segue bem-vindo, Tommy. Tommy, 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 Tommy. E aí, Davi? E aí, falido? Eu tô igual você já, falido. Sobrevivo o assassino atualizou, hein, galera? Atualizou, hein? Atualizou, hein, ó? Sobrevivo o assassino atualizou agora, hein? Especial de Natal. Uia, dá pra votar agora. Vambora, vamos votar, vamos votar, vou votar, vou votar. E aí, Cirilo? Cirilo tá ali, mano. E aí, João Carr, tudo bem? E aí, Bob? E aí, Bob? Pera, a Mimi é assassina, hein? Olha a cara da Mimi, mano. Vou dar um abraço nela. Não vou fugir, não. Mimi, você pode matar geral aí, hein? Vambora, 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 vambora! Quero ver quem me pega no bagulho, mano, ó. Aqui eu já dou um encaixamento. Vambora, 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 Brasil! Ô, mais um. A Mayra. Oi, Mayra. Galera, daqui duas rodadas, essa e mais uma rodada, hein, galera? Me avisa aí, hein? Segura, segura, segura. Ixi, mano, morreu aqui? Segura, segura que o monstro tá ali, ó. Ó, o cara tá ajudando. Vamos lá, vamos lá ajudar o cara, mano. O cara tá morrendo. Ixi, o monstro tá perto. Segura, mano, segura, segura. A porta é aqui, velho. Tá aqui, ó. Vai dar merda, vai dar merda. Mano do céu. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Ixi, mano, ó o cara lá. Vai dar merda, vai dar merda. Tá entrando no armário. Ah, morri. Eu vou ficar escondidinho aqui agora e ninguém nem vai me pegar. Ué, por que ficou em preto e branco? Ah, muda de cor quando entra. Ai, que da hora, mudou de cor. Ah, pegar os presentes. Ah, entendi. Ó o presente aqui, ó. Obrigado. Tofu! Deixa eu dropar aqui. Ah não, Perebinha. Ah não! Morri, velho. E aí, Luizinho. Vamos morrer, Luizera. Vamos espectar o bagulho aí. Perebinha falta matar no porco. Ixi, a Perebinha vai matar todo mundo. Ah! Ah, a Nanda aqui, ó. A Nanda tá de patão, velho. A Nanda tá de pato. Pega pato, pega 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 pato, pega pato, pega pato. Tá que te baiu, ó. Pega, vai na loja comprar o baú de Natal. Mas eu nem tenho baú de Natal. O pombo é o Neymar, ministro de Pequeta. E aí, Mr. Crocodile? Não tenho, mano. Não tenho o dinheiro. Não tem, ó. Não tem nada pra comprar. Compra presente. Não dá pra comprar. Não tem dinheiro. Não dá pra comprar. Não tem dinheiro. Tá, e como eu faço pra abrir agora? Como faço pra abrir agora? Vai nos inventários e agora abre ele. Ah, beleza. Deixei lá nos meus inventários. Eu quero essa. Eu quero essa. Eu quero essa. Eu quero essa. Bora! Hora do show! Nossa, eu não ganhei nada, mano. Ganhei um fumo. Ué, por que, Luke? Tava reclamando que queria jogar Roblox. Agora que tem Roblox, vai sair? Aí, cê me sacanei, hein? Ah, que piscina o cacaio. Tá chovendo? Deixa a live aberta, hein? Segunda rodada, Pereba. E aí, Bruno Salamanca? A vingança do Bruno. Ué, não começou ainda. Por quê? Bugou? Bugou? Bugou o bagulho aqui? Quique G, Quique G, Medicione aí. Ué, mano, o bagulho bugou? E aí, Pupete? Qual que é o outro? E aí, Natanman? Ué, mano, bugou o bagulho? Ué, mano, bugou o bagulho. Ué, mano, wagou o bagulho? Ué, mano, wagou o bagulho? Bora, 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 bora! Entrei! E aí, Tavinho, tudo bem? E aí, galerinha que vai chegando, não esqueça aquele like por quê? Que like, like aí, vamos bater 300 likes hoje? Vamos bater 300 likes hoje, galera! Manda um link no PV, Cacai! Já te mandei, meu Deus do céu! Rebeca, querida! Vou aceitar os flancos! Na compra, meu PC bugou, o meu também, mano! Tive que reiniciar! Contamos com a ajuda de vocês! Ô, Scorpio! Você sabia que o Scorpio falou pro Scorpio que o Scorpion Grime era barriga de porco? Ô, Scorpio! Me comprou uma garrafa de pinga pra mim tomar uma pinguinha pra ficar bem em gosto? Ô, Scorpio! O Scorpio passou o réveillon lá na China, galera! Fiquei sabendo! Scorpio foi pra China passar ano novo, ele tá lá ainda! Ai, mano, tá bugado aqui! Bugou o bagulho, mano! Ah, não, bugou não! Quick Cachaceiro! Cachaceiro ou não? Por que era onda? Devia fazer lá na China! Ô, palhaço do... Pô, 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 pô! Eu sou ela, canibão! E aí, drippizeira, beleza, dripp? Como vai a drippa, barriga drippa? Ó, 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 ói! Oh, my God! 78! Você entrou pelo meu link, bobo! Você entrou pelo meu link! Cala, bobo, você! Ah, um presente! Tá, eu vou pegar um presente aqui, eu gosto de presente! Presente é uma delícia, eu vou pegar uns presentinhos aqui, eu faço com o que eu... É, Cirilo! É o Cirilo aqui, ó, o moleque falou que é o Cirilo! Mas o Cirilo não é calvo, mano! Cirilo é calvo, velho! Por que o Cirilo tá de Cirileira? O Cirilo é calvo, mano, o Cirilo! Eu quero cadar um coraziano, coraziano... Só vou ficar aqui com o dedinho aquele que me acha... Ai, 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 ai... Like, like, ai! Ai... Olha o cara aqui deitadinho... Aqui o Impostor, tá aqui o Impostor, aqui o Impostor, ó Aqui o Impostor, eles estão aqui, ó, o Impostor Aqui o Impostor, vai cair aqui o Impostor, aqui, ó Tá escondido aqui o Impostor? A live não tá com delay não, atualiza aí, ó Aqui o Impostor, vai com pato, vai com pato E aí, Vieta, beleza? Cachava A história, a história, a história tá bêbada O Scorpio volta, o Scorpio vai, vai curtir carnaval, Scorpio, aí, carnaval Feliz ano novo, Scorpio, Deus abençoe, viu E aí, Felipão, beleza? Ah, eita, mano, o palhaço ali, ó, nós veio ver do palhaço Por que que nós ganhou, velho, palhaço? Nossa, por onde eu vim, velho? Meu Deus, velho, eu vim pro buraco ali e fiquei preso Me vergonha, manda salve, Felipão Me ajude Socorro, ó, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me ajude, sai daqui, palhaço E aí, Bruno, Salamanca? Como vai a Salamanca? Russo Play, beleza? Bem-vindo, Russo É verdade que você tá atacando a Ucrânia? Na corrida, maluco, eu posso fly? Só se você for pra me ajudar, hein? Como entro na sua sala? Daqui a pouco eu mando o link aí, ó A cada duas partidas a gente joga mais um jogo Uhul! Obrigado pela inscrição do nosso amigo Russo Play Obrigado, Russo E aí, morreu, Mayra, Mayra É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Tem um vídeo shorts que eu fiz disso aí, ó Tinha até a Maria Tereza Maria Tereza, que não vem mais na minha lá, Maria Tereza Maria Tereza, Maria Tereza Maria Tereza, não vem mais na minha lá, Maria Tereza Maria Tereza, não vem mais na minha lá Renovou o server já? Já, essa aqui é a primeira E aí, Cirilo? Deixa aberto aí pra nós, Cirilão Cinco segundos, cinco segundos pro Cirilão Cirilão Cirilinho Cirilão Cirilão Quique, sai fora Quique, você vai jogar Brock's Fui Vou, né Glenn? Morri, véi Eu não morro porque eu sou bom Olha aqui, galera Ó, minhas espadas dos... Deixa eu vir na minha loja Ver se eu juntei um dinheiro Vou comprar mais um baú aqui Que dá pra mim comprar Eu ganho o Pegaboo Erro Oito sobreviveram Quique, joga esconde-esconde Verdade Depois a gente vai jogar então Esconde-esconde Não consiga entrar na sua sala Galera, é só colocar esse código É só eu vir aqui, ó Doar 80 reais e vocês conseguem Zoeira, aqui ó Só crico-linga aqui Ô, Quique Game Eu vou te ajudar Um dia eu vou ter o book Vou comprar roupa do Quique E do Goblots Vai sim, se Deus quiser Eu confio em Deus Ô, Felipino Se você não me dá nenhuma arma Eu nem quero, hein Esse aqui é legal Vamos pro Pântano Vamos todo mundo pro Pântano Pântano Vamos pro Mapa Novo, então Mapa Novo Amigado Eu não tinha essa espada Você me salvou Obrigado, Felipão Deus abençoe, viu Vamos ver o que o Isaac vai me dar de bom Me dar coisas de boa Obrigado, Isaac Eu também não tinha essa faca Deus abençoe, viu Fique com Deus Nossa, ninguém me dá faca Eu clico e não vai Espera que eu vou resetar a sala Depois dessa partida Porque o Quick Games O Cabeça de Abóbora Vai atrás da galera Vou pegar vocês No fino da minha faca Ó, galerinha Se ninguém ganhar aqui Vai ter dois sorteios, beleza? Dois sorteios pra vocês E ô, Bucos Oi, pato Já foi pra casa do baralho Toma ali, toma ali O cara veio até mim E morreu Oi, amigo Você é um amigo, viu É que amigo Você é um amigo, viu Oi Oi, amigo Vou lá matar o amigo Pra ele ser eliminado E foi pra casa do Elimination Times Ganhei 15 moedinhas Oi, amigo Você é um amigo, viu Tá morto em nome da lei Oi, amor Você é um amigo, viu Oi, Gui Oi Tá morto Deixa ele reviver de novo Que eu vou matar geral Oi, amigo Você é um amigo, viu Oi, amigo Você é um amigo, viu Vou matar Já tá morto Não, Gui Não, caraca Vou matar geral Pra que eu faço Você é um amigo, viu Não, Gui Eu tô morto Não, amigo Eu é o Cirilão E aí, Cirilation Oi, amigo Você é um amigo, viu Oi Oi Tá achando o quê? Que vai me matar? Fica aí Matei geral Matando geral Adoro matar os bichos Quero café Oi, amigo Você é um amigo, viu Oi, amigo Você é um amigo, viu Quero café Matei três Matei três Matei três Corrida maluca Opa Opa E aí Contenário, meu irmão Contenário, meu irmão Contenário Oi, Cirilão Oi, Cirilão Matando mais um aqui Cirilão Oi Letícia, né Oi, Letícia Oi, Letícia, né Oi, Letícia, né Oi, Letícia, né Oi, Letícia Tá achando que você é o quê, fia? Você é o Spider? Spider-Rato? Só quero que alguém vem te ajudar Pra mim patear ele em pedaço Eu sou o maior camper, mano Oi, 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 oi Passando o trator por todo mundo Ai, que delícia Ai, meu Deus Agora você morre, Cirilo Por que você reviveu os caras? Vou atrás de você, Cirilo Ninguém mandou você fugir É, Cirilão Fugiu mesmo, hein, Cirilo Oi, fia Obrigado, viu Ai, meu Deus Como é bom Sua vida louca Oi Fatiei Fatiei, geral Agora eu vou atrás de Cirilo, mano O Cirilo Opa, oi, querida Vem até mim Ah, esse Opa Oi, Cirilo Cadê o Cirilo? Cirilo tá escondido por aqui Eu vou pegar o Cirilo Vou pegar o Cirilo agora, mano Vou pegar o Cirilo agora, velho Papai, matei geral, hein Matei geral, hein Oi Oi, tio Oi, tio Tá morto, tio Oi, tio Matei todo mundo Matei, tio Matei todo mundo Matei todo mundo, tio Matei todo mundo, tio Matei todo mundo, tio Oi, tio Matei todo mundo, tio Matei todo mundo, tio Ai, tio Matei todo mundo, tio Matei todo mundo Vai ter mais um, tio Matei mais um Eu matei todo mundo Eu vou matar todo mundo Eu vou matar Eu vou matar todo mundo O pai chegou Matei geral Passei o trator Em cima de todo mundo Quase matei o Z Vou resetar a sala Vou resetar a sala Para mais um Aí a gente joga esse E depois a gente vai para a corrida maluca Valendo Robux Deixa eu ver o bagulho da América Vambora, 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 vambora Vai ajudar a perder a outra com a alegria Você vive perdendo as coisas também, hein, velho? Lembra de mim, velho amigo? Lembro sim, Otávio Meu nome é Cami Entra aí, galera Entra aí Cadê a Gute? Entra aí, Meneio Curute Entra aí, galereta Vou tomar uma água que faz bem para a saúde Sai daí, ô Bruno Salamanca Ai, fura Galera, dois likezinhos aí, Otávio Likezão para nós, hein Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro Dinheiro para comprar Dinheiro, dinheiro Dinheiro para comprar Bastante flango Passou de flango Passou de flango com gatou Pelê Passou o Lucas Tem para mim Dá de bom Lucas, eu quero que te Viva coisa ruim Afaste-se Já fico bravo, hein A pântano, mano Vamos para o pântano Pântano Adoro pântano Opa Dá para mim comprar uma caixa Uma caixa Dá para mim comprar uma caixa Aqui, ó Uma caixa Vamos comprar uma caixa Jesus, abençoe Que eu ganhei alguma coisa, burra Abre Sim, senhora Sim, já é o mesmo link, Bel É, caçamba Aí Vamos lá, galerinha Ah, meu Deus do céu Jesus O que é? Sai daí, né Cabeça Gente, eu fui na padaria Comprar dinheiro Deixei o cachorro aberto E o portão fugiu Eu fui na padaria Comprar dinheiro Como assim? Comprar dinheiro? Atum Ele é o Norbeleza Xingabel de gorda Não Não xingue ela de gorda Ai, meu Deus do céu Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda Ah, vai tomar no meio do seu Vambora, 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 vambora Olha o cara lá Vamos esconder aqui Porque o cara tá vindo Vai salvar os caras, mano Vocês é tudo cagão Só porque o monstro babão tá lá, ó O babão de Ribbon Friends Ele fica aí tudo com medo Por causa do monstro babão O monstro babão é o maior fraquinho Eu pego o monstro babão Pode deixar que eu vou salvar geral Porque eu sou o Batman Eu sou o Batman, tá ligado? Eu sou o Batman Vou lá salvar a galera Alô, cheguei O Batman Vai dar merda Cadê o povo? Cadê o povo, mano? O povo fugiu Fuiu Oi, vim te salvar Corre, Luiz Corre, Quirix Corre, Quirix Cabeça de ovo misturado com ovo maltinho Corre, Quirix Corre, Quirix Corre, Corre, Corre Corre, 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 Corre Corre, Corre, Bosta Quero ver quem me pega Onde eu tô escondido Nem o lixeiro me acha Eu tô escondidinho aqui Ninguém me acha Ai, que delícia, cara Cheguei aqui Galera, cadê o like aí? E é Skype, beleza? Sim, essa semana tem torneio de estambiogás Sim, galerinha Essa semana tem torneio de estambiogás Vai, The Tornay Vai, Skylight Like aí, galerinha Tem gente que não tá deixando like pra mim Eu vou ficar muito triste A gente tá com 270 likes ainda Desliga esse computador Quero ver quem me acha, mano Ninguém me acha que não Eu sou ligeiro Ligê Babarai Ô, Cami, faz um favor pra mim Busca um pouquinho de água lá, Cami Pra mim, fazendo um favor Deixa eu ver se eu deixo o like Já Like, like aí Ananda Bruscovi Vocês conhecem a Ananda Bruscovi Esther Rolha Esther Rolha, conhece? O 40 morreu porque é burro, tá vendo? Só o gumo, ó Eu não morro Tô ligeiro Ninguém me pega Ninguém sabe que eu tô aqui Oi, eu não tinha deixado Tô vendo, tô vendo? E a Caleb, beleza? Eu não entro no servidor, cara Eu entro no servidor Eu não entro no seu servidor Sério, Caleb? Eu não Oi, sei que bem-vindo aí Desliga esse computador Riranha Riranha chegou Eu quero jogar E aí, cante que night A Riranha chegou Vou fazer a Maria Joaquina aqui Vai fazer a Maria Joaquina Desculpa, que Relaxa, relaxa Galera, verifica aí se vocês deixaram o like Porque tem gente que tá esquecendo de deixar o like E aí, Riranha? Oi, Isaac Tudo bem, Isaac? Como vai o Isaac? A Esther Rolha Do Drup É, eu criei um mapa desastro natural Numa cidade de Brookhaven Oi, sim, hein? Nanda, eu não sou quem é esses que Vem que eu xingando Quik The False E não sou diferente É, não é verdade Quik, 2023 vai ser a mesma merda Que do mês, assim Desejo a vocês que o ano de 2023 Teve 12 meses Se eu não Tchau, tchau